Boa tarde, são 15 horas e 35 minutos. Enquadradinha aqui no nosso... Na nossa telinha está a Amadinha, a minha riquinha. Nossa imagenzinha está chuviscando um pouquinho. Boa tarde, Amadinha. Estamos ao vivo, minha rica. Ao vivo. Você, eu e você. Tudo bem, riquinha? Tudo. Olha, a manchete aqui, a headline, sabe o que é headline? É cabeça de linha, né? Ah, tá. O fato principal aqui é o seguinte, Amadinha. Esta época é época de quê? Dezembro. Ah, paganismo natalino? É, o paganismo natalino. Agora, o pessoal evangélico é um pessoal totalmente correto ou quanto mais tempo fica na religião, menos normal fica a pessoa? É, fica mais esquisito. Fica mais esquisito. É normal pro mundo, pro sistema que está aí, é normal ter um velho pedófilo no shopping e as crianças sentarem no colo do pedófilo pra tirar foto? É. 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 Beleza. Agora, vamos lá, Amadinha. É normal alguém entrar no shopping e xingar, ou pelo menos alertar as crianças pra que cuidado com o Papai Noel? Não. Não é normal. Não é normal. Agora, se nós chegarmos aqui, no nosso ambiente, onde a gente faz o programa, onde vem aqui quem quer. Sim. Nós podemos aqui dizer assim, gente, o Papai Noel é um pedófilo. O besta é o pai e a mãe que deixa a criança sentar no colo do homem que está representando o Papai Noel, porque ele é a representação satânica de pedofilia. Sim. Não é, Amadinha? É legítimo. É legítimo. Nós estamos aqui no nosso espaço. Sim. Vem aqui assistir a gente quem quer. Então, aqui nós abrimos o verbo. O verbo. Doa a quem doer. Baseado, respaldado no artigo 5º, na Constituição. Parágrafo D. Da Constituição Brasileira. Detada por nós. Eu não sei se está no artigo 5º o parágrafo D, mas pelo menos que vai, se RFD, todo mundo vai. Ô, Amadinha, estamos no canal, na verdade, ocultador, minha vida. Hoje você está nervosa. Eu acho que hoje não é um dia bom para o Amadinha fazer o programa. Depois da aprovação da PEC, Amadinha, foi a loucura. Deu para ficar lembrando. Não lembra da PEC, não, minha vida. Então, é o seguinte, gente. Uma boa tarde a vocês todos. São 15 horas e 37 minutos. Vem aqui. Ah, cadê a nossa vinhetinha, Amadinha? Hoje não tem nem vinheta para a gente tocar, minha vida. Vem essa aqui, então. Voltamos rapidinho, né, Amadinha? Então, é o seguinte, minha vida. A matéria principal hoje, a matéria principal aqui vai ser do Papai Noel. Tá. Nós temos imagens disso. Quem mandou para a gente foi o Pedro Jacó. Ah, tá. Alô, Pedro Jacó, meu irmão. Obrigado pelo carinho e pela participação, né, Amada? Valeu, obrigada. Nós vamos ver, então, aqui as imagens que o Pedro Jacó passou para nós. Vou botar aqui pertinho da minha Amadinha aqui, ó. É, é, falando uma Amadinha sobre, mostrando o Papai Noel no shopping. Certo. E entra o pastor gravando. E eu não vi ainda. Eu não sei o que ele vai falar. É. E está em inglês. É favorável ou contrário, né? Eu vou ter que traduzir aqui. Tá. Do meu jeito. Pegando uma palavra no meio da frase, entendeu, Amada? Uhum. Agora, tem outras matérias também, Amadinha. Olha aqui, por exemplo, essa, Amadinha. Você está vendo esse cidadão aí? Uhum. Eu também não li essa matéria ainda. Foi o Pedro Inácio que mandou para nós. Vamos ver? Uhum. Você quer ler daí ou quer que eu leia daqui? Eu... Deixa eu ver. Dá para eu ler. Então, leia, por favor. Qual é o nome do homem? Uhum. Uhum. Allen Smith, né? É. Cadê? Era um pastor batista, né? Aposentado, que passava muito do seu tempo debatendo, né? É. E, às vezes, discutindo questões teológicas com Ted, o quê? Mercante. Mercante, né? É. Que também é pastor, mas de outra denominação. O quê? Não sei se tu me lembra. É. Esta semana, um de seus embates resultou na morte de Smith e a prisão de Mercante. Caramba. Segundo testemunha, nesta segunda-feira, os dois estavam no pátio da... o quê? Senhor Sweeters, né? É. E está o nome lá. Um tipo de condomínio fechado só para idosos em Chicago, né? Estados Unidos, onde ambos viviam. Após um argumento mais áspero, Ted, de 67 anos, puxou uma arma e atirou em Allen, 80 anos. Ó, os dois já bem, né? Mas o outro homem já com 80 anos. É assim, um que estava querendo ver Deus, o outro falava, não, temos que ver Deus, precisamos de ir para Deus. Então, vai logo, seu pum. Ah, tá. Então, já facilitou a ida dele para o céu, né? Foram dois tiros fatais na cabeça, segundo a polícia. O pastor aposentado morreu na hora. O mercante tentou fugir, mas acabou preso pela polícia, né? Ele responderá por assassinato em primeiro grau. Três testemunhas identificaram o mercante como o atirador, afirma a promotoria. As imagens das câmeras de segurança comprovam a autoria do crime. Após trabalhar muitos anos no ramo imobiliário, Ted Mercante mudou-se para o condomínio seis anos atrás, onde regularmente realizava cultos com os moradores. Ele era o cara. Afirmava que fazia parte de um ministério chamado Porta Estreita. É, para ele ficou agora. Allen Smith foi para o Senior Suites no ano passado, depois de uma longa carreira no Ministério Pastoral. Ele nunca casou nem teve filhos. Ali a cara do cidadão, né, amada? Que situação lamentável, porque vai contra discussão teológica, né? Se é, se não é, se foi, se não foi, o que não leva a nada a ficar discutindo isso, acaba discordando do outro e brigando, né, amada? Sim. São fatos terríveis que acontecem no mundo religioso. É claro que não é algo só do mundo religioso, né? Não, não. Mas que o mundo religioso é igual ao mundo que não é religioso é a mesma coisa. Não, para você ver que o mundo religioso não difere muito do mundo secular, que eles mesmos rotulam, do mundo dos ímpios. Porque há esse tipo de discussão no boteco, no bar, na ferro, na praia e também no meio religioso. É. No final das contas, se estão discutindo por futebol, por escola de samba ou por religião, no final, morte do mesmo jeito. É. Qual a diferença? Será que a morte de gospel agora é possível, já que tudo que é gospel pode? Talvez. Quem sabe, né? É. Agora ficou assim, amada. Tudo que é rotulado de gospel agora que não podia, pode. Você vai ver em seguida também aqui com a gente, o pastor que entrou no shopping agora, hoje, se eu não me engano, né? Estamos aqui 15h42, ele entrou no shopping e lá estava o Papai Noel e ele foi no shopping evangelizar com o celular dele filmando. E aí ele vai falar poucas e boas lá, não sei se é para o Papai Noel ou para as crianças. Eu não vi o vídeo, a Amadinha não viu. Recebemos agora do Pedro Jacó neste momento. Nós vamos ver juntos. Tem outra aqui para nós, a Amadinha. Vamos ver a próxima aqui, ó. É do mundo gospel, né? Igreja rejeita gordinhos no grupo de louvor para não interromper a unção. Essa aqui foi o Pedro Inácio que mandou para a gente, Amadinha. A pessoa gordinha, né? Não pode mais cantar na igreja para louvar o Senhor. Não é digna mais de louvar o Senhor. E quem ele interromperia a unção? Eu nem imagino. Vamos ver a notícia? Vê aí, minha rica, por favor, para a gente ver o que deu isso. Lê isso aí, tá? A letra tá pequena. Tá um pouco longe? Tá pequena para mim. Uma igreja norte-americana proibiu pessoas acima do peso de fazerem parte da equipe de louvor. A exigência de aparência saudável, caraca, ainda tem isca, então, né? Qualifica as pessoas como doentes. Fazia parte de uma série de diretrizes que a liderança entendia ser necessária para que a unção flua através dos membros. A questão gerou muito debate na internet e dividiu opiniões. Com isso, a igreja New Creation, a nova criação da pequena cidade de Hillsboro, no Oregon, acabou forçada a tirar do seu site as diretrizes. Só que nos dias de hoje é quase impossível algo que já esteve online não ter sido copiado por alguém. A lista com as orientações foi compartilhada por diferentes perfis sociais, né? Vamos ver se tem essa lista aqui. Líderes comentam, acho que não tem aqui a lista não do que não pode, do que pode, né, amada? Certo. E aí vai. E aí, amadinha, como você vê isso? A igreja não está deixando mais os gordinhos louvarem o Senhor. Os gordinhos têm ou não o direito de louvar ao Senhor, amada? O Senhor merece o louvor deles, precisa do louvor deles. Até onde a proibição de se louvar na igreja, pelo menos para aquele que é gordinho, é válida de acordo com a Bíblia? Bom, de acordo com a Bíblia, está tudo fora, né? É, né? Não tem nada... De acordo com a Bíblia, não tem nada de acordo. De acordo com a Bíblia, não tem nada de acordo. Agora, de acordo com a instituição, a instituição está certa. Aham. Porque é deles, é do dono, e o dono é, como é que se diz, administra. É. A ferramenta extrativista da maneira que achar melhor. É. Da maneira que arrecadar mais verdinhas, né? E se ele acha que os gordinhos vão atrapalhar, por causa do peso e da aparência, como ele disse, aí eu acho que é válido. Os gordinhos, no caso, que se sentiram ofendidos, tem que abrir uma instituição para eles também, proibindo os bonitinhos, cheirosinhos. Abaixo os magrelos, vivo o gordo, já dizia o João Soares, né, amada? É isso aí. Então, o negócio é fazer uma igreja em que os gordinhos não entram. Aliás, os magrinhos não entram, só os gordinhos. É. Agora eu pergunto a você, amada, se a pessoa que é gordinha quiser abrir uma igreja para ela, onde não entra branquinhos, ou magrinhos, ou bonitinhos, não digo branquinho, mas magrinhos, esbeltozinho, mas só gordinho, ela consegue ou ela vai ser impedida pela lei? Consegue. Consegue, desde que você está praticando a arte da religião, você pode. Hoje, no Brasil, por exemplo, existem inúmeras igrejas evangélicas só para orientais. Sabia? É, igreja evangélica japonesa, nipônica, não sei de que. Existe um monte de igrejas hoje para orientais em que os que não são orientais, os brasileiros, até vão, mas não são membros, talvez não sejam nem bem-vindos, né? Já há oito anos, eu venho fazendo vídeos para a internet e tenho usado este efeito especial, chamado chroma key, em que uma tela verde atrás de mim me coloca no estúdio que eu quero. E você sabe de um segredo? Eu vou te falar. Há oito anos eu tenho vivido disso. Mas você vai escolher um cômodo da sua casa e vai fazer um estúdio para você trabalhar pela internet. Eu vou oferecer para você tudo o que você precisa. Você vai receber na sua casa um tecido próprio para chroma key. Então, com este tecido especial, tecido importado, você consegue colocar a sua imagem em qualquer ambiente. Lhe oferecerei também todos os programas que você precisa para fazer este efeito não só gravado, como também ao vivo. O YouTube e seus seguidores estão te aguardando. Prepare-se! Retornamos direto do estúdio do Verdade Oculta, 15 horas 47 minutos, 13 para as 16. Fala alguma coisa, minha vida. Alguma coisa. Que bom! A minha riquinha é tão obediente, eu peço para ela falar alguma coisa e imediatamente ela fala. Você sabe falar inglês, amada? Não. É? Isso aí você não sabe? Você estava tão esperta há um segundo atrás. Ah, Rubens, eu acredito que você fez isso comigo, meu amor. Eu quero falar inglês. Eu peguei de surpresa. Ah, não acredito. Eu peguei de surpresa. Então, vou repetir só para poder, minha amadinha, agora se sair bem. Minha riquinha, fala alguma coisa. Alguma coisa. Você sabe falar inglês, amadinha? Sei. Ai, meu pai, me derrubou nessa. Amadinha, alguém escreveu para a gente uma carta, uma missiva. Você sabia que carta também chama missiva? O que é missiva? Missiva é carta. Ah, tá. Deixa eu botar aqui missiva aqui para ver se é carta mesmo. Eu estou enganado. Missiva é missiva. Missiva. Missiva, definição. Significa em espanhol, discussões em uso de missiva. Missiva é um dicionário de sinônimo. Missiva para mim era carta, mas acho que missiva não é carta não, né, Amad? Eu pensava que era missiva. Faltou um é. Não, a palavra é missiva mesmo. Bom, eu já li poemas antigos que falavam, escreva essa missiva. Então, por isso que eu imaginei que fosse carta. Bom, minha vidinha. Vamos em frente porque atrás tem gente sem dente. Olha aqui, minha rica. Tem aqui uma cartinha. Quem nos escreve é o irmão fulano de tal que não quis se identificar, que atende pelo sidônimo de ex-evangélico magoado. Tá. E hoje um homem renovado. E se a pessoa quiser, Amadinha, contar para nós também aqui uma... Depoimento. É um depoimento sobre a sua experiência maligna na igreja, né? Nós estamos abrindo espaço, né, Amad? Verdade. Vai custar quanto, Amadinha? Nada. É grátis. Então, se você quiser, você escreve. Você pode receber no teu e-mail? Posso. Então, a Amadinha vai coordenar isso para mim. Ela vai fazer a produção desse programa. Tá, minha vida? Tá. Você, se quiser, utilizar desse espaço, em dois minutos contar a sua experiência, falar um depoimento sobre a sua vida evangélica, né? Em dois minutos. Não pode passar. Você grava no seu celular. Grava do jeito que você achar melhor e manda para o e-mail da Amadinha. e-mail, tá? elaine.verdadeoculta.com.br Manda para ela. E no próximo programa que a gente entrar, né? Tendo alguém enviado, a gente vai colocar no ar. Né, Amadinha? Né. Agora, é uma carta que minha riquinha vai ler. O que é que eu leio? É você que sabe, minha vida. Lê você. Porque no bloco de nós está esquisito as letras também. Está muito pequenininha. Parece que está perto para você, mas para mim está longe. Para Amadinha está longe. Irmão Rubens, eu estive neste meio religioso quase 20 anos na Universal. E na Graça também. Nunca aprendi nada do Criador. Quando saí deste meio, em apenas dois meses, que eu conheço Verdade Oculta, aprendi muitas coisas do Criador. E saí, fiquei ainda com dúvidas. Mas te encontrei no YouTube. As minhas dúvidas se acabam quando vejo seus vídeos. Fui enganado a minha vida toda por essa religião satânica. O cara quando sai... De verdade, quando sai, fala, xinga, fala a verdade dessa malignidade sem nenhum tipo de medo de pudor. Porque sabe que não é contra o Pai que está falando. Despudoradamente. Despudoradamente. Essa religião satânica. Porque lá você não serve ao Deus. Lá você que serve o Deus deles, ele presiva, precisa de tudo. Ah, você que serve o Deus deles, o Deus deles precisa de tudo. Sim. Quanto ao nosso Salvador, diz que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pelo amor de muitos. Então, isso é uma enganação. Este antro de perdição, nunca mais eu quero ouvir. A palavra do Criador, a palavra do Deus deles, não quero nunca mais ouvir. E sim do Criador, do céu e da terra. Aquele que não habita em templo, feito por mãos humanas. O irmão que mandou para a gente essa mensagem, não se identificou. Fica aqui o nosso abraço, nosso carinho para o irmão. Quem escreveu, sabe quem foi. Exatamente. Então, a você que está vindo a gente, presta atenção. Aproveite a promoção dos relógios infantis, não é, Amadinha? Tem isso. Tem bastante ou tem pouquinho? Tem bastante. Você poderia colocar um no seu bracinho lindo daqui a pouco, para a gente ver como fica? Então, minha Amadinha vai apanhar o relógio já já. Quer fazer uma graninha extra neste final de ano? Venda estes lindos relógios e você vai faturar uma grana. Apenas R$ 8,00, só R$ 8,00 cada unidade deste lindo relógio. Aproveite, peça agora. Mande um WhatsApp para o Rubens e adquira já a sua coleção de relógios por apenas R$ 8,00 cada um. Só R$ 8,00 para você revender aos amigos, aos parentes, neste final de ano e defender um troquinho. Mande um WhatsApp agora para o Rubens. Você pode mandar o WhatsApp agora, mas eu vou dar uma olhadinha já já. Então, manda agora mesmo. Amadinha, você já colocou o teu relógio? Deixa eu ver qual que você escolheu. Nossa. Ele escolheu esse roxinho. Ainda mais com o teu bracinho tatuadinho, ficou lindo. Olha o roxinho. É pena que o foco agora, Amadinha, ele não fica mais automático. Está morto, Rubens. Não, e o foco não é automático mais. Se você chegar perto, ele fica distorcido. Eu tirei o foco automático das câmeras. É o roxo. Para poder fazer o chroma key. É o meu. O meu é vermelhinho. Eu botei o meu de cois para baixo. Não, só é preto e amarelo. Olha lá como aparece agora certinho, viu? É. O meu não estou conseguindo focalizar na frente para o pessoal ver. Não, mas está muito perto. Bota aqui. Aí. Ah. Aí tira só o brilho. Não bota perto não, bota para cá mesmo. Só que tira o brilho dele. Vira ele para aqui para perder o brilho. Aí, aí. Ah, não está. O meu é preto e amarelo. É roxo. Já cheirou ele, amada? Borracha. Um cheirinho gostoso de borracha? Me lembra da infância. É. Esse cheirinho dele. Não é, amada? Parece um pouquinho chiclete. Chiclete. Até porque chiclete é uma borracha também, né? É comestível. Não é engolível, né? Ah, madrinha, esse reloginho é para a gente ver a hora ou para cheirar, madrinha? As duas coisas. Acho que é mais para cheirar, é tão cheiroso. Hum. Hum. É o cara que cheirou no relógio, cara. Não, minha vida, está tudo tranquilo. Aqui está dando 16 horas, ó. Está um pouquinho adiantado, mas é que eu não acertei ele, né? Está do jeito que veio da loja. Bom, o relógio é esse. Vamos ver o Papai Noel, amadinha? Vamos. O reloginho, quem quiser o reloginho, como faz? É só mandar um zap ou um e-mail. Então, tem três minutos o vídeo do Papai Noel. Isso aqui foi o seguinte. O Papai Noel estava montado no urubu, tomando Coca-Cola e arrotando para chuchu. Não. O Papai Noel, velho batuta, aquele velho, filha daquela. Não, não é essas nojeiras de Papai Noel, não. Não é, amado? Não. É o Papai Noel, que estava... É o bom velhinho. É o bom velhinho, o pedófilozinho, velho de guerra, né? É o pedófilozinho inofensivo. Mamãe e papai botam os filhos tudo para poder sentar no colo do... É o único personagem, amada, que tem a característica de criança sentada no colo dele. Por que será, hein? É uma coisa, né, que atrai, né? A pedofilia está ali enluchida, seguramente. É. E se não fosse o São Nicolau ser um grande pedófilo, eu penso que esse estigma não alcançaria, né? O Papai Noel da Coca-Cola, que é esse que está aí hoje. É. O Papai Noel hoje é o Papai Noel da Coca-Cola, mas o hábito do São Nicolau, que é o Papai Noel oficial, de ser pedófilo, eles mantiveram. Não é, amado? É verdade. É uma característica terrível. Ó, a tradução aqui, vamos ver se dá para traduzir. Vou até aumentar um pouco o volume aqui. Porque eu não sei falar inglês, eu entendo do que falam e mesmo assim fica alguma coisa perdida. Vamos lá? Eu estou aqui porque eu sou do Evangelismo da Última Fronteira. E hoje eu vim ao mall. Sabe o que é mall, amada? Mall? É. Faça ideia. O mall é uma palavra americana que significa no Brasil uma outra palavra americana, vai entender. O shopping. O shopping que a gente chama é uma palavra americana. Mas lá eles não falam shopping, eles falam mall. E por que não é shopping? Escreve mall, né? M-A-L-L. Você é americano, né? Eu não sei, eu até entendi. Essa eu não entendi, amada. Se palavra americana shopping já não é brasileira, porque lá o próprio shopping não é o shopping. É. Né? Shopping deles é fazer compras, né? Ah, tá. O local é mall. Então vamos shopinhar? É, vamos shopinhar em português. Shopinhando. Amarillo, Texas. E vamos dizer para as crianças aqui hoje... Ele fala... Eu vou dizer para as crianças aqui hoje... Parece que é the truth, né? Que ele vai falar a verdade. Truth. É, the truth. A verdade. Ele saiu de casa hoje, ele faz o evangelismo para a igreja Última Fronteira, a fronteira final. Acho que ele assistiu a série do... Do Spock. A última fronteira, o Jornal das Estrelas. E ele saiu numa tarde dessa de hoje para poder evangelizar, porque ele foi no shopping e vai dizer para as crianças ali a verdade. Vamos ver agora. A razão do Santa Claus. Sabe quem é o Santa Claus? Papai Noel. É o Papai Noel. Vai batuta. E que o Natal não tem nada a ver com Jesus Cristo e nem com o Messias, que também Jesus Cristo não tem nada a ver com o Messias. É, é até aí. O cara tá muito distante, cara. Tem que aproximando aos poucos, senão o cara pira. O Senhor foi... O Jesus foi morto no madeiro para apagar nossos cens, nossos pecados. Então, na época que Jesus renasceu nele, mostrou pra ele a verdade. Alô, crianças, eu sou fulano de tal, eu sou fulano de tal, eu quero dizer pra vocês hoje... Não queiram, não sei o que, com o Papai Noel. O Papai Noel não existe. O nascimento é de Jesus. Jesus nasceu há, não sei quantos anos atrás, né? Há 2016 anos, sei lá. Ele nasceu num local pequeno, chamado a cidade de Bethlehem. Belém, né? E esta é a verdade sobre o Natal. O homem que você vai ver hoje é só um homem em um suco, vestido como o Santa, mas o Santa não existe. Esse homem vestido com essas roupas aí... O Santa não é verdadeiro. Ele tá perturbando ali a ordem pública, né, amada? Ele está num local privado falando que o Papai Noel não existe. É. Eu penso que ele está fazendo algo que não seria correto fazer. É, porque ele tá num local privado. Eu penso que ele não tem direito como pastor, como gente, como homem, como empregado, como funcionário, como freguês desse local. É. Né, amada? É verdade. Pra mim é uma mente doentia. É. Precisa de tratamento. Né? No mínimo. No mínimo. Ou uma correção. As crianças estão ali também, amada, ainda é uma violação que eu penso que ele infringe alguma lei baseada na Constituição de lá. Por quê? Porque ali tem o quê? Menores. Sim. Ele está se dirigindo a filhos dos outros pra poder educar. Certo. Será que ele tem direito de educar o filho dos outros? É, tem essa também. Então, amada, a religião faz isso na cabeça das pessoas. Elas tomam, tipo assim, se revestem de um poder que elas não têm. Sim. Esse homem tem poder pra entrar ali e ficar falando pro filho dos outros que o Papai Noel existe? Não. Não tem, amada. Não tem esse direito, né? Não tem direito. Ele tá indo contra um princípio que é do local, do estabelecimento. E eu penso que se ele entrou na porta do estabelecimento que é privada, em que pese da garagem do estacionamento ou da propriedade deste local, ele tem que respeitar as regras do local. É, o que está sendo praticado e feito lá dentro, né? Mesmo que não concorde, depois que o que tivesse visto lá pudesse adertar o povo da maneira que ele acha que é certa, em um outro local, em outro momento, em outro meio, através de um outro meio, né? Mas não fazer isso. Mas não fazer isso. Tá certo? Tá fazendo algo que pra mim é totalmente contrário. É uma das provas inequívocas de que a religião faz com que as pessoas cometam atitudes, né, amada? Insanas. Insanas, minha vida. Vocês precisam parar de mentir pra essas crianças. E dizer que esse papai noel não é verdade. Mesmo porque, pelo que eu entendi aí da tradução que você tá fazendo, ele tá dizendo que papai noel não existe, não é papai noel, é Jesus Christ que nasceu. Ou seja, Jesus Christ. Mas é isso que ele tá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos comemora o papai noel, comemora outra coisa, não é isso? Mas se ele tivesse, por exemplo, aqui no Brasil, ele não poderia tá fazendo isso no shopping daqui, que embora tenha as coisas de americano, mas nos locais que tem lá a manjedoura, aquela coisa toda. Aí não tem nada disso. Então ele entraria, veria aquela manjedoura, aquela palhaçada toda ali e estaria de acordo. Não é verdade? É verdade. Ali, inclusive, essas cores do papai noel que você observa, muito verde e muito vermelho junto, são as cores do iuli. Isso tem a ver com iuli. Vamos botar iuli aqui, amada, que as pessoas não sabem o que é. É verdade. O demôniozinho, o diabo na água. Um mito, né? É. Outra porcaria. Deixa eu ver como é que escreve iuli. Euli, né? Como é que escreve iuli? A festa de uli. É com... Eu não sei como escreve, amadinha. Não é com Y, não? Iuli. Deixa eu ver aqui. É porque eu não sei escrever. Iuli Festival. Vamos botar aqui assim pra ver se parece. Ah, não vai aparecer não, porque eu não sei escrever iuli, não. Só sei falar. Não sei com que letra escreve, amada. Pode até aparecer um pinto ali ou uma vagina ali. É melhor nem ficar botando. É porque esse YouTube aí aparece, amada. Você tá aqui botando uma coisa séria. Se você botar mendigo, por exemplo. Aparece um cara com um negócio desse tamanho. Negão. Triste. Não escreve mendigo aí, não, hein, gente. Escrever mendigo aí aparece um cara com um negócio desse tamanho aqui, ó. Vamos lá. Ele tá dizendo que tem substituído, né, vamos dizer, o Messias com o Santa Claus no coração das pessoas. Ele tá dizendo que você é contra o Criador, né, a ganha você é contra. Ele tá dizendo que ele não tem como voar na questão. Não tem nada lá no... Não tem uma fábrica lá no Norte. Não tem nenhum demônio fazendo brinquedos. Não tem nenhum demônio fazendo brinquedos. É, deixa eu falar a verdade sobre Jesus Cristo. Não, ele não dá pra falar a verdade sobre Jesus Cristo. Ele tá falando contra o Papai Noel, pô. Estou falando a verdade, a respeito. De que significa todo esse negócio do Natal. Que ele é a respeito de Jesus. E não é a respeito de Papai Noel. Não existe razão para o Santa Claus. Outra coisa, né. Se quem tá aí no shopping... Tá, primeiro porque gosta do bafafá mesmo no Natal. É, o povo ali é nada. Foi lá pra isso. Foi pra isso, né. É o cordão do Bola Preta. Objeção agora não cai bem pra eles. Não cai bem. E outras é porque acreditam mesmo. E tem outros que são aí que não acreditam nem em Papai Noel nem em Jesus. E aí? Tem o direito, né. A razão, o motivo não deve ser Papai Noel. Deve ser Jesus. Ele tá equivocado do mesmo jeito, tadinho. Digam a verdade a eles. É, não bote as mãos em mim. Ele vai embora. Você vai ser preso, entendeu? Pare. Você não precisa vir aqui e culpar ninguém. Trazer culpa. Gol. E culpar. Gol. 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 Gol sabe o que é, né. Gol é. Vaza. Eu não vou deixar aqui. Eu não vou sair. Você leva suas mãos pra lá. Não bote as suas mãos em mim. Não vem aqui. Não volte aqui pra falar da missa. Falou só mess. Mess é missa. Não come here and tell your children the truth. That there is no Santa Claus. That's not your decision for me to tell my kids what's true and what's not. Aqui não há motivo ou razão. Você não tem direito de dizer verdade ou não verdade. Santa Claus. There is no Santa. And Christmas is about Jesus. Ele tá falando não é porque a razão do Natal não é o Papai Noel. A razão do Natal é Jesus. E os pais não tem direito. Os pais estão bem com mentindo com seus filhos. E os pais, né. Parentes em inglês é pais. E os pais podem ficar mentindo pros seus filhos? Não é. Aí ele falou, isso é uma decisão deles. Não é. Mas isso é pecado. Aí o padre falou, mas isso é pecado. Diz assim. Continua gritando. Não tem razão pra ficar atrás de Papai Noel. Papai Noel não existe. Eles estão mentindo pra você, crianças. Não creiam neles. Tenha um ótimo dia. Foi embora. Have a nice day. Foi embora. O cara passou a figurar sem a lá, né. É, querendo puxar pro antro que da cor ele faz parte. É. Eu penso até que não é de má intenção, não. Eu penso que é equivocado mesmo. É, porque é equivo comigo, né. O dia dele é colocado. É. 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 Eu tô cafifado com Euli, amada. Você lembra como é que escreve Euli, amada? Não. Festa de Euli. Será que é assim, ó? Euli. Como escreve aquele negócio, cara? Nórdico. Euli. Euli. Que é a festa do Papai Noel, de verdade. O Natal. O Natal tem muito mais elementos do Euli do que... Não tem nada de um Messias, claro, né. Mais do que a festa judia, sei lá, ou judaica, né. Só que eu não sei mais como é que escreve Euli. Se você souber, você que tá assistindo aí, mostra aí pra mim como é que escreve essa palavra. Vamos lá ver no chat. O pessoal deve estar comentando aí. Vê lá você, então, enquanto isso. Porque aqui não dá pra me ver o chat, não. O pessoal sabe, ó. O pessoal que acompanha a gente é instruído. É uma cultura nórdica, né. Ou celta. Nem sei mais. Que é a festa de Euli. Festa de Euli. Botei em português que de repente aparece aqui o original. De repente me corrija aqui. O próprio Google já corrige a gente, né. Festa de Julio, não. Eule. Ah, amada, viu? Eule. É Y-U-L-E. Pareceu? Y-U-L-E. Eule. Vamos ver aqui as imagens. Quero ver as imagens do Euli. Ah lá, o Euli. Amada, vem cá que apareceu, amada. Olha o Euli aí que é o Natal. Deixa eu ver. O que eu falei, ó. Muita predominância das cores verdes e vermelhas no Euli, né. Ah, tá. É assim que serve Euli, ó. Eule. É, olha lá a árvore lá. Tem até árvore no Euli. É. Agora, pergunta pra você. O Euli foi inventado agora que já existe o Natal? Ou Euli é exatamente antes do Natal? Muito antes. Então, o que prova aqui? Qual a semelhança dos ramos, das flores com o Natal? Nenhuma. Não tem nada de Natal aqui no Euli? Já lembro o Natal. O Natal não é Natal de nascimento de Jesus. O homem lá também tá equivocado aqui, ó. É. As folhinhas do Euli e tudo aí. Olha lá, as renas, os coelhinhos, os bichinhos. É. É a festa de Euli. Aqui tem o gamo, né. O gamo aparece aqui. Sabe quem é o gamo, Amadinha? Tu sabe, sabe, né. É. O gamo, o deus gamo, né. É gamo? É o rei gamo. É uma festa celta mesmo. Rei gamo. Uma festa religiosa celta. É. Por que aparecem lá os gnomos no Papai Noel? Os gnomos não são de lá. Eles são daqui, ó. É do Euli. É, é o diabozinho, os demônio. É, os demôniozinhos, os duendes, né. Os bichinhos, os elmos, sei lá o que que ele chama lá. É tudo do Euli. O Natal não tem nada. Você quer saber? Nada. Nada do Messias. Nada. Nada, nada, nada. O Natal é aniversário de Itamuz. É festa do Pinheirinho. É festa de São Nicolau, que é o velho pedófilo. E é a festa de Euli. Vou botar aqui o Euli, ó. Pra ver se ele é mais novo que o Natal. É uma comemoração no norte da Europa, pré-cristã. Tá vendo, ó? Aqui. Os pagãos germânicos celebravam o Iuli. Ó. Nos finais de dezembro. Tá vendo aqui, ó? É o Natal, cara. O Natal... É que não tá vendo ali, Amado. Tá aqui na nossa frente, ó. O Natal é uma coleção, né, de paganismo. É que o Natal... O principal do Natal, pra gente, que a gente sabe, é o nascimento de Jesus. É. É, mas não tem nada a ver com o Messias. Não. Agora, pros romanos, ele é o nascimento do Deus só invicto, a Saturnália. A Saturnália. Que virou o carnaval aqui. Não é isso? É. E o bacanal, que é a festa do Baco. Sim. Do Deus Baco, o Deus do Vinho. Então, isso tudo faz parte das comemorações do rei Saturno. Sim. Que é Jesus, pra ele, Saturno. Tá certo? E o Jesus Tamuz é da cultura lá do Iraque hoje, que é a Babilônia. Né, que é o anjinho, o cupido, lá da Roma. Enfim, é uma coleção de paganismo que vai se multiplicando. Por exemplo, a Aparecida. Pergunta pra Aparecida, pra um católico. Quem é Aparecida? É Aparecida, ué. Mas quem é Aparecida, a Santa Aparecida, quem? Não é Nossa Senhora Aparecida. Não, meu irmão. Você que é católico e não sabe, aprenda. É a Nossa Senhora da Conceição. É porque os santos pagãos vão tendo um nome em cima de um nome. Em cada momento ele recebe um nome, mas é o mesmo. A Aparecida é a Nossa Senhora da Conceição. Nossa não deles, mas a gente fala nossa, porque... Nossa dona, né? Nossa Senhora significa a nossa dona, a rainha. Então, amado, a festa de Iuli é a festa do Natal. Papai Noel é a festa do Iuli. Mas aquele pastor ali não sabe disso. Ele não sabe que é uma coleção de culturas nórdicas. Tanto que lá nos Estados Unidos o nome não é Natal. Não tem a ver com Born, Nascimento. Ela tem a ver com Missa. Sim. É a Christi Mas. Mas é Missa e Christi é Cristo. Então, a festa é a Missa de Cristo. Certo. Entende? Qual festa é essa do Natal? A Missa de Cristo. É o Christi Mas. Mas não tem nada a ver com o Nascimento do Messias. Não tem nada com Born. Que é a palavra renascer, né? Born. Aí tem uma música... About to be alive. About to be alive. Lembra? Se é sucesso nos anos 70, eu tocava na rádio. É nasci para ser vivo, né? Para estar vivo. Patrick Hernandes. Born to be alive. Então, a palavra... Born free. Na, 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 na. É, Andy Williams, amada. Born free. Nasci livre. Então, a palavra born é nascer. Só que aí não é nascimento de Cristo. É... Aí você vê, né? As pessoas que, que, que são católicos, cristãos no geral, que cristãos, é católico e evangélico, né? Não adianta fugir. Não, o protestante fala, nós somos, eu sou cristão, quer dizer, eu sou protestante, mas se falar que ele é católico, ele quer te matar. É matar, mas é católico do mesmo jeito. É católico, não tem jeito. É reformado ou mal reformado. Mas é, então o cristão, seja ele católico ou evangélico, é, comemora essas coisas todas, né? Na verdade, e tem todo direito, não falo que tá errado, tá errado no sentido de ligar isso às coisas do Criador, ao que tá na Escritura, isso tá errado, que isso aí, comemoração de Natal, nascimento de Jesus, é, e todas as coisas que o Natal acarreta, né? Com essa propaganda toda e esse consumismo todo, com árvore de Natal, ceia da meia-noite, do meio-dia, toda essa lixaiada, não é verdade? É tudo coisas contrárias à Escritura, mas cada um é ali pra fazer o que quiser, né? Mas dizer que todas essas coisas não tem nada a ver e que não está, como se diz, indo contra o Criador, eu penso que está meio equivocado. Tá equivocado. Tá equivocado, porque isso aí é festa pagã, religiosa, pra divindades satânicas, né? É, satânica. Não é verdade? Não é uma coisa, vamos dizer assim, uma coisa assim, do ser humano, vamos dizer, né? Não. Uma coisa comum do dia a dia da pessoa que não tem conotação religiosa, tem conotação religiosa. Tem sim. Então, está de todas as maneiras blasfemando contra o Criador, se ainda mais se ligar a ele. Se não ligar, está e se ligar, pior ainda. Antigamente, amada, qualquer um podia se esquivar da verdade e se justificar perante o pai, dizendo eu não sabia. É. Então, eu não sabia é forte, por quê? Porque o Criador não leva em quanto tempo de ignorância. E se a pessoa não sabia, não sabia mesmo. Agora, há 20 anos atrás, alguém que estudou sobre isso falava isso, você poderia confiar ou não na palavra dele. Certo. Mas hoje não tem mais escusas. Hoje está aqui, você não vê se não quiser. Primeiro que você pode, você mesmo, fazer uma análise. Vamos fazer uma análise rápida aqui, amadinha? Olha aqui, aqui essas folhinhas. Você vê essas folhinhas também nos desenhos, nas gravuras, nos enfeites de Natal? Vê, até em toalhas de mesa, panos de prato. Eles pegaram isso da Bíblia onde? Em lugar nenhum. Tá bom, então já é um ponto. O hexagrama de Baal, disfarçado ou não, que é a estrela que fica em cima da árvore, você vê ela no Iuli? Vê. O pentagrama, no caso, de Baphomet? Então, me perdoe. Sim. Claro que também o hexagrama está aqui disfarçado, ó. Está aqui nas plantas, ó. Sim. Nas plantas tem aqui o hexagrama disfarçado, ó. Está certo? Uhum. Mas aqui você tem o pentagrama explícito, não é ele que você coloca em cima da árvore de Natal? É ele. Vem de onde isso? Vem da Bíblia? Não. Vem daqui. Aqui o gama, ó. Cheio de chifrinho. Chifrinho. É o gama? É. Então, você tem aqui elementos que acompanham a festa do Natal, você tem candles. Sabe o que é candles, amado? Não. Aqui as candles, aqui, ó. Ah, tá. Você tem as candles. De onde veio as candles? Está na Bíblia para você fazer uma festinha e botar uns candles em cima? Não. Não. Ah, mas você tem uva e vinho no Natal. Não pode faltar vinho, não pode faltar uva. Veio de onde o vinho e a uva, se não da festa do bacanal? Sim. Que é a festa romana comemorada em dezembro, que é uma reprodução do iuli. É o paganismo em geral, só que em cada lugar tinha um nome como hoje. Sim. Hoje a missa é o Natal, que é a missa de Cristo, é o Natal aqui, né? Naquela época o iuli acontecia na Germânia, na Alemanha, né? E nos países nórdicos e celtas e na região latina, Roma, no caso, Europa, né? Mais que com linguagem latina, colonização latina, dos etruscos. Aí comemorava também a mesma coisa, mas com outros nomes e outras homenagens. Então lá o vinho, a uva era do bacanal. É. Né, amada? Era um elemento do bacanal, que é a festa do baco, que é uma orgia sexual. Então. Né, sem precedentes. Sim. Então, aí você vai, só mais uma coisa, amadinha. Você tem a partilha no Natal, que é a ceia? Tem. Por quê? Porque para os romanos o Natal é aniversário de quem? De mitra. De mitra. O mitra é qual o deus senão da ceia? Da ceia, né? Da partilha dele. Da partilha do pão e do vinho. Então, você vai pegar muitos ingredientes e elementos pagãos. Mas não é um não, ou dois não, amada. É muito. Um, é todos. Tem o Pinheirinho de Natal? Tem. O Pinheirinho está aqui também no iuli, tá? O iuli é antecessor do Natal? É. E o Pinheirinho veio do iuli? Como ele chegou aqui, se não pela Babilônia e por Tamuz? Por Tamuz. Que é o Pinheirinho do Natal? Já isso aí é descrito na escritura com conotação negativa. É, isso aqui se eu perguntar para você. Amadinha, isso aqui está na escritura? O que você responde? Sim. Tá. Conotação positiva ou negativa? Negativa. O que Jeremias, relacionando a Tamuz, falou disso aqui? Falou que as mulheres choram, né? Pelo Pinheirinho, né? Choram por Tamuz. Choram por Tamuz. Que fazem coisas horrendas ao Criador, que vai no mato, corta uma árvore, leva para casa, enfeita. Enfeita. A árvore leva para casa e chora por Tamuz. Ou seja, está falando ali, dá numa... Pela morte de Tamuz, que morreu e virou um pinheiro. É um paganismo, cara. Isso aí que... Exatamente. Quem lê uma passagem dessa, ainda consegue ver algo, como se diz, de acordo com as coisas do Criador, eu penso que tem que reler de novo, né? Tem que rever os conceitos. A rena do Papai Noel saiu da onde, amada? Hum, daí também. Está vendo ela aqui, não? Não estou vendo. Acho que o pessoal não está vendo. Está pequeno, mas... Ah, e o pessoal não? É verdade. A rena do Papai Noel, tudo Yuri. A festa que mais contribuiu para o Natal não foi festa judia, que também é religiosa. Não foi festa de Israel, que também é religiosa. E por isso é contrária à vontade do pai. Mas mesmo assim, nem foi, amada. Foi Iuli. Foi. Festa Nórdica. Foi. Está certo? Tem contribuição da Coca-Cola, que é faturar, que é o Papai Noel que está aí hoje. Sim. Tem contribuição do Pato Donald, tem contribuição de um monte de gente, do Walt Disney, mas o Pato Donald, que eu digo Walt Disney, o Tim Patinhas, né? Tem contribuição do Charles Dixon, que fez o conto de Natal, que aí criou o Espírito Natalino, criou um monte de coisa que está aí. Sim. Mas a origem dela e o maior caldo dela para engrossar o negócio é paganismo. Paganismo. Do mesmo jeito que a Páscoa vem também da cultura nórdica de Ostera. 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 Dessa mesma cultura aqui, do mesmo povo. Não é na minha vida, é aqui de trás. Então também do mesmo jeito que Ostera tem tudo a ver. O povo que eles faziam lá no meio do... Ou a festa que eles faziam lá no meio do mato. Mato. E da fertilidade, ou seja, fazer sexo a rodo. Exatamente. Que não que sexo seja proibido, mas é orgia sexual lá. Porque tem conotação religiosa no meio. É. Divindades, né? Agora uma coisa. Aí a pessoa, pô, agora eu não posso usar a vela, eu não posso fazer o meu almoço, o meu jantar. Ninguém está falando isso. Ninguém disse isso. Pode usar a vela se faltar uma luz para a utilidade normal do dia a dia comum, tudo bem. A gente está falando aqui de conotação religiosa, que muitos, mesmo lendo a passagem de Jeremias e outras passagens que tiver, conseguem desvirtuar e dizer que tem coisas do Criador. E no meio que não tem problema comemorar Natal, montar árvore na casa, comemorar a Santa Ceia da meia-noite, né? A comilança da meia-noite, depois a comilança do meio-dia, né? Não que a pessoa não vai comer, mas por que se faz isso nessa época em que é comemorado esse tipo de paganismo, né? Outra coisa interessante, Amadinha, eu penso que é interessante notar, é que o Natal está relacionado ao frio. E realmente a época de Natal lá onde tem o iuli, é frio. É frio, está mais de acordo. Entende o que eu estou dizendo? Então tem tudo a ver com a época de frio, de comer aquelas frutas. Por que você come castanha no Natal, aquelas nozes, frutas daí? Em homenagem a essa festa. A essa festa. Lá é porque as frutas da época não iam. Agora aqui não, aqui que é o país tropical, é outra coisa. Mas o povo não quer nem saber, é tudo de Deus, de Jesus, de Maria. Eu penso que se fossem essas pessoas que sendo evangélicas, agora mais para o lado evangélico, se são evangélicas e adentram nas suas casas, nos seus lares, elementos pagãos, ué, qual o problema de colocar também um crucifixo, uma estátua, não é verdade, Rúlio? Colocar, pegar o bafomete, colocar a imagem do demônio, que eu nem acredito que o demônio seja desse jeito, mas vamos dizer que seja, vamos entrar na gaiola, né? Colocar a imagem do demônio em casa, na sala, imagem de estátua, de imagens do santos católicos, que eles falam, né? Não tem qual problema. E quem é esse velho barbudo aqui, amada? É o Papai Noel. O Papai Noel. O Papai Noel, ele era verde. O Papai Noel original não era o da Coca-Cola. Não. O Papai Noel existia antes de São Nicolau. São Nicolau é da igreja católica. Só que a festa já existia antes. Então, o cristianismo comemora... Amada, a filha tem o DNA da mãe. Todo. Você quer ir para a boate hoje? Você pode ir para a boate hoje? Para a boate? Gospel. Você quer cantar forró hoje? Pode. Gospel. Antes não podia. Você quer tocar um samba hoje? Gospel. Gospel. Então, o que eles fazem? Trazem tudo que é coisa que eles não aceitariam. Sim. Para dentro da redoma gospel, agora pode. A igreja católica fez o mesmo. Então, pegava a festa de Iuli e transformava no Natal. O Papai Noel era verde. Todas as indomendárias eram relacionadas à festa de Iuli. Mas se falava que era Jesus. Porque o cristianismo é que comandava o Império Romano. Por conta de Constantino, que obrigou as pessoas a ser constantes. É, o mais forte domina. É, ele era coronel. Ele era o imperador, no caso, o ditador. Sim. Então, obrigou. Então, depois de um tempo, Amadinha, que surgiu o São Nicolau, aí o Papai Noel, que é esse homem de verde, que é o Iuli, deve ter alguma foto dele aqui verde. Porque está no Iuli. Aí ficou com a roupa do São Nicolau. E a roupa do São Nicolau não é uma roupa qualquer. É uma roupa de bispo, que é a roupa do Iuli. Certo. Ele tem o chapéu do Dagom. Ele tem muitas coisas de várias religiões pagãs no Papa. Ou no bispo. E a figura do bispo, a figura do São Nicolau, que era um bispo pedófilo, um homem que pegava as criancinhas, né? É. Aqui, ele verde aqui, ó. Que o homem pegava a criancinha, é vestir a roupa do Iuli. Sim. Aquela roupa deles é a roupa do Iuli. Aí depois ficou vermelha. Porque o Papa lá, o padre, passou a usar vermelho. Aí, o Natal também já ficou vermelho. Aí virou São Nicolau. Tem tudo a mesma coisa. Tem tudo, amada. É. É a mesma festa. É assim que eu digo. Por exemplo, qual é o filé mignon do prato? Qual é o principal? Você vai fazer o quê? Pão. Tem que ter principalmente o trigo. Sim. Então, qual é o trigo do Natal? É o Iuli. É o Iuli. Quais são os enfeites, os ingredientes desse pão? Qual é o ovo, a manteiga? É. Aí você bota lá. O mitra. É. O peru. Tal, tal. Sim. Tudo elemento que vai sendo paganizado dentro da... Mas o grosso é o Iuli do Natal. É ele. Né? E quando você vê a Páscoa, não é diferente. O grosso da Páscoa é ostera. Aqui, o Papai Noel aqui de novo. É. O Papai Noel do Iuli. Olha o que ele carrega. Mesmo jeito. É a mesma coisa, cara. Isso aqui não tem diferença. É. É. É igual você falou. A partir do momento que a pessoa não sabe, mas se... Vê isso daí, né? E vê as coisas que estão na escritura, que não tem nada a ver com o Criador e diz que está certa, aí é de cada um, né? É. Não tem que falar que está errado também. É. Cada um. O cristão não aceita Shiva. Está certo? Não aceita Buda. Não aceitaria esse demônio aqui de chifre aqui. Não aceitaria. Mas aceita o bom velhinho. O bom velhinho. Ainda bota os filhos para sentar no colo de um homem ainda. Exatamente. As crianças sentam na colo de um homem porque ali não tem problema nenhum, né? E aceita as coisas do bom velhinho, né? Que é... Que é... Como é que se diz? Ligada a ele. Que o povo ligou, né? Que são todos os apetrechos do Natal. É. Tem mais alguma coisa, Madi? Que você acha interessante de falar? Não, acho que já foi bem abrangente. 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 Obrigado.